Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Honda City 2022 que será lançado dia 23 de novembro. Então, vamos falar tudo o que a gente já sabe sobre ele até agora, né? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de crescer cada dia mais e conto aí com a ajuda de vocês para conseguir isso, tá? Estou pegando a notícia da Motor1.com, link está na descrição do vídeo, vamos embora. Marca já cria contagem regressiva e mostra teasers do sedã e também do hatch, vamos lá. O novo Honda City 2022 já prepara a sua chegada aí ao Brasil. A fabricante confirma o lançamento para dia 23 de novembro, tanto do sedã quanto para o inédito do City hatchback, revelando um teaser para cada um dos carros, tá? Então vai aparecer aí as imagens desses teasers e tudo mais, beleza? O hatchback virá para substituir o Fit como carro de entrada da empresa aqui no Brasil, enquanto o sedã tentará atrair os clientes que ficarão órfãs do Civic após o fim da produção nacional. Ambos serão produzidos em Itaratiba, Itarapina, perdão, em São Paulo, tá? O e-mail enviado aos clientes diz que o novo Honda City 2022 tem tudo para atrair você num design que pretende o que prende, né? O seu olhar ao conforto que envolve você completamente. Nossa, né? O lançamento da Honda une o que há de melhor entre conforto, design, tecnologia e segurança. Será impossível não ficar atraído. Isso aí, disse a Honda, né? Beleza? Lá no Instagram, tá? E no mesmo, né? No Instagram, a Honda publicou uns stories com a frente do carro e pergunta qual equipamento que estará no veículo. Destacando aí os faróis de LED, tá? Multimídia com tela de 8 polegadas e sistema Lane Watch que mostra a imagem da câmera do lado do passageiro no display central. A quarta geração do City foi apresentada na Ásia em 2019, então a gente tá bem atrasado em relação a isso, subindo de patamar ao receber mais tecnologias. E isso foi por um bom motivo, né? Pois recebeu uma enérgida versão hatchback, que este, né, sim, será o modelo mais barato da Honda em diversos mercados, em especial os que não receberam o novo Fit. Enquanto o City continuará com um porte para enfrentar modelos como o Onix Plus, Nissan Vesa, o Yaris, né, sedã e o Volkswagen Virtus, o City hatchback brigará aí com as respectivas versões das outras fabricantes ao invés de ser um modelo menor, tá? Espera-se que mantenha o motor 1.5 aspirado de 4 cilindros, porém atualizado para entregar mais potência e torque do que os 116 cv e 15,3 kg de torques atuais. Em outros países, este propulsor recebeu duplo comando de válvulas e outras mudanças no cabeçote, virar brequins e na válvula também, melhorando, assim, a resposta em baixa rotação. Só que a transmissão automática do tipo CVT deve seguir sem novidades. Na Ásia, o City ainda recebeu uma versão híbrida com 1.5 de 109 cv. A própria Honda já disse que o novo City terá mais alguns equipamentos como faróis de LED, central multimídia com tela de 8 polegadas, temos o Lane Watch, que eu já expliquei o que é, deve continuar como itens do modelo anterior, como a câmera de ré, 6 airbags, ar-condicionado automático digital, chave presencial, entre outras novidades. Ainda, né, vamos ficar devendo aí, não sabemos se a Honda apostará no sistema Honda Connect, permitindo aí controlar diversas funções do carro ou pelo seu smartphone, como travar, né, ou destravar as portas, ou ligar o próprio veículo. Atualmente, o Honda City é vendido a partir de R$ 76.500, enquanto o Fit custa R$ 76.100, tá? Considerando que a marca não reajuste, né, os valores a, não reajuste aí os valores a um tempo, e o quanto os rivais estão custando, há grandes chances de que a empresa coloque um preço próximo dos R$ 80.000 para o hatch, e pouco acima disso para o sedã, enquanto as versões topo de linha devem custar aí nos R$ 110.000, como as versões de sedãs aí do Cronos, né, do Onix Plus, enfim, acabam passando bastante, né, dos R$ 100.000, tá? Mas é isso, galera. Deixa aí nos comentários se vai realmente fazer sucesso esse carro. Eu acredito que a versão hatch tem tudo para dar certo. É marca japonesa, e vamos ver, né, geralmente marca japonesa fica devendo um pouquinho em relação à tecnologia, em relação aos seus concorrentes, e fica um pouquinho mais cara, né? Mas se vier realmente com preço competitivo, e com os equipamentos realmente bons, acredito bastante e fielmente que vai dar muito certo, principalmente essa versão hatch, né, já que o brasileiro acaba preferindo, tá? Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Temos vídeo todos os dias em relação a carro e moto, então quer ficar por dentro de todas as novidades e notícias que estão acontecendo no Brasil, principalmente no mundo. Se inscreva e deixa o seu like para dar aquela fortalecida, tá certo? Valeu, galera. Falou e até mais. Valeu!